Música Militares do Corpo de Bombeiros de Frutal socorreram um motorista que ficou preso na cabine de seu caminhão após um grave acidente no final da madrugada desta sexta-feira na rodovia MGC 455 entre Pirajuba e Campo Floriano no Triângulo Mineiro. O caminhão carregado de tijolos seguia de Belo Horizonte para Frutal quando capotou. A cabine do veículo ficou totalmente destruída. Os bombeiros foram acionados por volta das 5 horas da manhã e deslocaram para o local do acidente duas guarnições, uma de resgate e outra de salvamento. De acordo com os militares, a vítima foi encontrada enclausulada dentro da cabine, porém consciente e orientada, verbalizando normalmente e indicando locais em que sentia dor. Como a vítima estava encarcerada dentro da cabine, os bombeiros solicitaram apoio de um guincho e um caminhão MUC que passava pelo local para erguer a cabine. As portas do veículo acidentado foram retiradas e uma coluna da cabine foi cortada para dar acesso à vítima, que foi retirada com suspeita de fratura em membro superior direito. O homem foi encaminhado para o Hospital Frei Gabriel, em Frutal. James Lerner, de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto.